Por que as empresas não tem esses estudos? Obrigado, Eliante. Boa noite a todos, pessoal. Eu acabei entrando no movimento um pouco depois que ele começou. Acho que foi a segunda reunião que eu vim aqui e acabei me envolvendo muito. Eu moro aqui com a minha família, eu tenho imóvel em Porto Alegre também aqui. Minha família acaba morando aqui também. E acabei me envolvendo muito e acabei também contribuindo tecnicamente para o movimento. Mas uma coisa que é muito importante, que eu vou salientar já de cara antes de falar de coisas técnicas, é que a questão técnica não resolve por si só os nós. Essa questão toda não vai se resolver só no argumento puramente técnico. É preciso de uma comunidade inteira coesa, unida, sólida, consciente do seu objetivo. A gente vai entrar numa batalha técnica, o outro lado também tem argumentos técnicos. Então, o outro lado vai só ceder mesmo, mas quando ele sentir que a comunidade inteira está coesa, sólida, e que tem um objetivo que é, como a Nietzsche falou, sujeita, não objeto desses processos todos. Mas, então, quando eu entrei, eu fui muito bem recebido pela comissão. O pessoal estava gostando de ter um técnico engenheiro ambiental na equipe, e eu acabei, porque me trouxe muita gratificação produzir materiais para um movimento, digamos assim, tão legítimo e tão voluntário quanto esse. É muito gratificante. E a primeira coisa que eu fiz foi dizer o seguinte, eu escrevi um laudo bem rápido, mas mostrando rapidamente onde que esse aterro impactaria, eu vou conjugar o verbo assim, impactaria, que a caso... Vai passar ali. Vai passar? Legal, vamos passar. Vai passar ali. Legal, foi de bom. Onde que ele impactaria caso ele seja executado, né? Então, basicamente, o que a Carol já falou antes, falou muito bem, a Fazenda Montes Verdes, ela fica no topo do morro, no alto, como se fosse a cumieira desse telhado aqui. E aí a chuva, quando cai, ela escoa para os dois lados, como se fosse esse rincão aqui. E aí, para um lado escoa, a água vai para o Guaíba, lá para baixo, para o lado do Lami, e o outro lado escoa lá para o lado do Gravataí, que é onde tem o pessoal lá que planta arrobas e tal. Então, assim, é como se fosse a cumieira do telhado, tá? Caiu chuva, a chuva vai para os dois lados, inclusive passando aqui, aqui para o lado, né? Esse arroio que forma aqui, né? Então, assim, é um lugar que é o último lugar a se fazer algo, né? Que tem tamanho risco para contaminar a água, né? Então, assim, a gente pode até fazer, mas no dia que não tiver nenhuma outra opção, a gente tem outras opções. E isso foi um laudo seguinte, que eu fiz com um colega meu, um engenheiro cartógrafo Vinícius, Vinícius, com ele a gente concebeu um outro laudo, que é para dizer o seguinte, ó, existem outros lugares aptos para a instalação de ateus sanitários na região metropolitana, lugares que são relativamente melhores. Não quero dizer que é bom o ateus sanitário, mas é que é menos pior do que ali, onde eles querem fazer esse ateus sanitário, tá? Ali tem um agravante muito grande, não só por ser esse topo de morro que eu falei, mas porque a rocha embaixo, ela é muito arenosa. Então, ela infiltra muito fácil a água. Quem tem terra ali para atacar os atesilados sabe que quando vem a seca, torra tudo. É um pouco diferente do solo aqui do lado de cá do morro, que é uma rocha de granito. Lá é uma rocha de arenito. Então, assim, é o pior lugar em termos hídricos, na questão da água, é um dos piores lugares. Aí a gente vai somando outras coisas em si, mano. Tem a questão da biodiversidade, né? Que é a questão muito importante dessa região. Nós temos aqui, como a Carol mostrou antes também, bugio, tem uma fauna, uma flora que é rica, né? E que tem um valor importantíssimo, não só, digamos assim, um valor por si só, mas cultural também na região. A gente tem a questão cultural envolvida. E, além disso, tem as questões antropológicas que envolvem a questão das comunidades tradicionais, indígenas, enfim. É um contexto que se vai somando as coisas, inclusive as pessoas usam água de poço, é um dos piores lugares que vão ter fundamentado. Isso a gente argumentou de forma técnica, assim, sabe? E até hoje ninguém conseguiu, digamos assim, combater esse argumento, né? De uma outra forma, a não ser esse apelo ao emprego, esse apelo a uma questão que é, a gente paga esse preço aí, vamos, né? Que a gente discorda. E a gente mostrou esses outros lugares disponíveis, que são possíveis de instalação de aterro sanitário, inclusive num detalhe fino que nenhuma empresa fez até hoje no município de Viamão, né? A gente mostrou pra eles, eles ficaram de piquinho fechado, né? Saíram lá apavorados com o que a gente fez. Porque eles não fizeram nenhum pingo que a gente fez pra mostrar lugares aptos. A gente fez, na verdade, um grande serviço pro município de Viamão, sem mandar boleto pra pagar, sem mandar conta corrente. Tá feito, tá publicado, não tem mais o que fazer. A informação já foi dada, eu não preciso demandar esse mérito, a informação tá circulando por aí. Esses laudos são públicos, estão em várias matérias, inclusive no jornal de fato, foi publicado, os links estão lá pra baixar os documentos, são documentos transparentes, tá? E por fim, a gente analisou, bom, como eu falei antes, o último laudo que a gente fez, o penúltimo foi em detalhe, do município de Viamão, a gente viu que existem áreas melhores na R.S. 118, a caminho de Gravataí, porque ali já é uma área industrializada, já é uma área que seria, digamos assim, melhor, mais apto do que aqui, porque aqui já é muito mais preservado do que lá, né? Enfim, mas aí também a gente entra no mérito da questão de que esse aterno, ele deve ser municipal, não regional, né? Pra incentivar essa cultura do município, tentar controlar a produção do seu resíduo, inclusive com políticas mais robustas, de longo prazo, com educação ambiental, enfim, né? Visão de longo prazo, planejamento, visão de futuro, não essa questão de só enterrar pra baixo do tapete o lixo. Enfim, o último laudo, então, que a gente fez, foi com um rapaz que faz geografia na ONU, o Ramon, com ele eu escrevi esse laudo, que coloca, digamos assim, faz um fechamento que eu achei bem interessante, na minha opinião, que é a questão da APA do Banhado Grande, tá? A APA do Banhado Grande, pra quem não sabe, é uma unidade de proteção ambiental, de conservação da biodiversidade, é uma grande área que envolve parte de Viamão, parte de Sertão da Patrulha, Glorinha, envolve toda essa região, uma grande, um grande limite, que protege o banhado grande, o chamado Banhado Grande, e o Banhado dos Pachecos, que tem, inclusive, um cervo que mora lá, um animal, uma extinção, que vive lá. Enfim, é uma área que foi delimitada pra proteger, não só esses animais, essa fauna, essa flora, porém também a água que todos nós bebemos aqui, em Alvorada, Viamão, e Gravataí, que dependem da água do Rio Gravataí. Então, é estrategicamente muito importante essa APA, essa área de proteção ambiental, e o desenho dela, a gente foi ver na lei lá, e nos mapas, ele está errado, tecnicamente está errado. Falta envolver a área da fazenda, falta envolver essa área aqui toda, faltou, ficou faltando uns pedaços que são cruciais, porque é onde tem as nascentes. Algumas nascentes, incluindo essas aqui, ficaram de fora, porque eu não sei, eu não vou também arriscar ficar criando conspiração, mas não foi incluído essa área, e por acaso essa área agora é alvo de empreendimentos tão nocivos, tão arriscados. Então, a gente fez esse laudo, a gente agora está levando ele para o Conselho, que é o Conselho Estadual de Meio Ambiente, ou seja, está indo para uma esfera bem alta, a maior esfera possível no Estado, está indo, e nós temos o indicativo de que isso vai, digamos assim, dar uma travada no processo da FEPAM. Enquanto isso estiver na pauta do Conselho, de que a gente propõe no laudo, a gente propõe que ele tenha, deva ser melhorado o limite para incluir essas áreas. É um passo arriscado, porque quando tu vai para mexer em leis, assim, é tudo muito nebuloso, mas a gente está querendo arriscar isso, porque é isso ou mais nada. A gente está precisando ir para frente, a gente precisa arriscar, a gente precisa ir para frente. Então, a gente está levantando todas essas frentes, essa é apenas a frente mais técnica, como eu falei antes, e acho que vamos encerrar por aqui. essa questão técnica toda é crucial, é importante, às vezes ela parece ser a única chave, mas não, ela é complementar ao movimento social da comunidade. Se eu estivesse falando para as paredes, tudo o que eu fiz, escrevi, não teria nenhum efeito, porque não ia chamar a atenção dos políticos, não ia chamar a atenção da sociedade como um todo, enfim. eu acho que vou encerrar por aqui a fala, estou à disposição para tirar dúvidas, enfim, e também estou muito feliz por estar vendo essa sala, esse salão cheio, todo esse movimento, fechar um ano aí com essa garra toda. Obrigado, pessoal. Pessoal, essas pastas que estão aqui em cima da mesa, a Marinês não botou ao acaso, né? Marinês.